Olá amigos, excelente tarde para todos nós. Oi pessoal, boa tarde. O suspeito de sequestrar, estuprar e matar a menina Tainá é espancado na prisão. Ademir Lúcio Ferreira foi agredido por outros detentos na penitenciária. Acreditou na impunidade e se deu mal. O pintor foi à delegacia registrar o roubo do celular e acabou preso. Ele era procurado pela justiça por estuprar uma menina de 11 anos. Mulher é atropelada várias vezes na rodovia do Sol. A vítima foi atingida por um carro, caiu na pista e foi atingida por outros veículos. Educação e senso de comunidade garantem cidade limpa. Aquele saco de lixo que você joga na esquina se junta com o pneu da oficina do bairro e vira uma montanha de problemas. A sua rua fica infestada de bichos e o município paga a conta. Consciência, amigos! O pai está morto. E agora, como provar a paternidade? O quadro Conexão Justiça fala sobre exame de DNA. Marcele Altoete mostra o caminho para garantir o nome do pai na certidão de nascimento. Beba água, ganhe saúde. Nesta época do ano, aumentam as crises renais. Não deixe de ver o alerta dos médicos. Você vai conferir dezenas de ofertas de emprego. Ataques de águas vivas assustam banhistas. O João Miguel saiu do interior do estado para curtir a praia de Camburi e foi vítima de queimadura. Nós ouvimos um biólogo. Você vai saber o que fazer quando for atacado. A nossa repórter verão, Tainá Lopes, foi pegar uma praia na serra. Ela dá dicas para o consumidor não cair em armadilhas de preços abusivos comuns durante o verão. Continuamos no mar para falar de uma moda perigosa, a cauda da sereia. A peça é linda, mas pode ser um risco. Quem veste, fica com as pernas presas e pode acabar se afogando. Que imagem linda! Olha a quantidade de peixe na puxada de rede. São cardumes de sardinhas. Na serra, pescador vende 3 quilos por 5 reais. Nós voltamos bem rapidinho, amigo. Até já! Olá, amigo. Já estamos de volta. Estamos na quinta-feira. Muito obrigado sempre pela audiência aqui na TV Tribuna no SBT, né? Obrigada. Boa tarde a todos, tá? E o TN começa com uma história trágica em Guarapari. Uma mulher morreu depois de ser atropelada por vários veículos na rodovia do Sol. Pois é, apesar de prestar socorro e tentar avisar os outros condutores, a motorista que atingiu a vítima não conseguiu evitar o pior. Chovia muito na hora do acidente. A vítima foi identificada como Marluceia de Lima, de 45 anos. Ela morava no bairro Praia do Sol, próximo ao pedágio. Ela tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por um veículo. A motorista, que atropelou a mulher, ainda saiu do carro, tentou acenar para outros carros que vinham logo, mas não adiantou. Marluceia acabou atropelada outras vezes. O corpo foi arrastado por cerca de 100 metros. Na hora do acidente, chovia bastante. Que horror. Como a motorista ficou no local para tentar socorrer a vítima, ela prestou depoimento na delegacia e foi liberada. Agora, olha só essa história. Ele foi à delegacia registrar o roubo do celular em Ingrid Schwartz, mas saiu de lá algemar. Então, contra o pintor, haviam mandado de prisão por estupro. A vítima, uma menina de 11 anos. Tiago Oliveira Pereira foi apresentado pela Polícia Civil como suspeito de estuprar uma menina de 11 anos. De acordo com as investigações, a garota foi trazida de Caravelas, cidade da Bahia, para o Espírito Santo, para ajudar Tiago e a esposa dele, cuidando do filho do casal. Uma outra criança de 3 anos. Já no estado, segundo a polícia, a menina se tornou alvo sexual do pintor por 7 meses. O delegado explica os detalhes dessa história. Essa história teve início no sul da Bahia, no município de Caravelas, no momento em que a esposa do acusado, ela em uma feira conheceu essa criança de apenas 11 anos de idade. E a mãe da criança, então, aceitou entregá-la à esposa do acusado, a pretexto de que ela viesse para o Espírito Santo para auxiliar na criação de um filho menor do casal. A partir do momento em que ela chegou na residência do acusado, ela passou a ser vítima de um certo tipo de aproximação sexual. Ele começou a se insinuar para ela, fazendo pergunhas de cunho sexual. Já mais à frente, ele passou a tentar manter relações sexuais forçadas com ela. Isso chegou a tal ponto em que ela era agredida, tinha os cabelos puxados, agredida fisicamente e moralmente, era xingada, e até mesmo uma panela de pressão foi arremessada na cabeça da vítima. Tudo isso para forçá-la a manter relação sexual com o autor. Ela alega e nos relata que foi vítima por oito vezes, teria sido estuprada oito vezes dentro de casa, no período da tarde, ocasião em que a esposa da vítima, a esposa do autor não estava em casa, ela então era abusada. Isso durou aproximadamente sete meses. O caso foi denunciado aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em 2016. No mesmo ano, o inquérito foi concluído. Em janeiro de 2017, o mandado de prisão foi expedido. Só que Tiago mudou de endereço e, para a Justiça, esteve foragido até dezembro do ano passado, quando ele resolveu ir até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência de um roubo de celular. Saiu de lá preso. Não se gostar. Tinha um mandado para mim. Exames laboratoriais e laudos psicossociais comprovaram que a garota foi vítima de estupro. Aqui no Espírito Santo, Tiago vai responder por esse crime. Já na Bahia, deve ser investigado pela maneira como trouxe ao Estado a menor de idade. Nós então encaminhamos cópia lá para a Bahia, para o Estado da Bahia, para a delegacia responsável porque esse crime ocorreu lá na Bahia. A criança efetivamente foi entregue no sul da Bahia. Então, esse fato deverá ser apurado lá pela Polícia Civil do Estado da Bahia. O pintor já está no presídio. E agora vamos falar de um caso que aconteceu ano passado, mas que está tendo desdobramentos e mais desdobramentos. O caso da menina Tainá. Ademir Lúcio Ferreira, de 55 anos. Olha o Ademir aí de cabecinha baixa, né? Acusado de sequestrar, estuprar e matar esta menininha aí, Tainá. Andressa de Jesus, de 12 anos, foi agredido por outros detentos na Penitenciária Estadual de Vila Velha, no Complexo de Churi. As agressões aconteceram na última terça-feira. E Ademir foi encaminhado para o Departamento Médico Legal, onde fez exames que comprovaram as lesões. Coitado, né? A Secretaria de Justiça disse que tomou providências e a situação será investigada pela Corregedoria da Sejus. A morte de Tainá foi um dos casos mais chocantes que aconteceram no ano passado. A menina saiu de casa em Viana, no dia 17 de outubro. No caminho, foi abordada por Ademir para a polícia. Ele levou a adolescente às margens de um brejo, onde estuprou e matou a menina. Os restos mortais de Tainá foram achados no local e exames de DNA comprovaram que a ossada era mesmo da menina Tainá. Depois do crime, Ademir fugiu e só foi preso no dia 13 de novembro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muitos banhistas têm deixado de ir à praia de Camburi, em Vitória, por causa do ataque de Águas Vivas. João Miguel foi uma vítima, tá? Tadinho do João Miguel. Nós ouvimos um especialista sobre o que deve ser feito ao ser atacado pelo bicho. Presta atenção aí, ó. João Miguel, de 13 anos, saiu de Pancas, interior do estado, para curtir as férias na capital. A praia de Camburi fazia parte do roteiro, mas logo no primeiro mergulho no mar, veio o susto. Quando eu fui entrar na primeira vez, eu senti uma queimada. E quando eu já sentia queimada, eu já saí correndo para a areia. E avisei meu pai que estava doendo, doendo, doendo muito. Aí meu pai falou assim, vamos esperar um pouquinho aqui. Estava queimado, muito vermelho, estava ardendo demais. Ficou pinicando e ardendo muito, não conseguia nem andar direito. Aí esperamos uns 10 minutinhos e fomos embora. E o João só descobriu que tinha sido atacado por uma água viva por causa do primo. É que ele passou pela mesma situação. Eu perguntei a ele se era água viva, ele falou que foi. Aí eu também pesquisei na internet se era, era água viva. Minha mãe comprou um creme na farmácia e passou e melhorou um pouco. Água gelada, calor intenso, mudança nas correntes marítimas. A combinação desses fatores favorece a reprodução das águas vivas durante o verão. Por isso, redobre a atenção nessa época, principalmente a beira-mar, para não ser surpreendido. Caso tenha contato com esses animais, nem pense em usar água doce na queimadura. Alguns cuidados são essenciais. Não encostar com a mão, se tiver alguma estrutura da água viva presa na pele. Você tirar com palito, com luva. Buscar o salva-vidas também, que eles estão preparados para estar tratando essa queimadura com vinagre. O vinagre inibe essa cela urticante de tatuano. Então, não passar água doce, que amplifica essa queimadura. Essas águas vivas foram recolhidas nas proximidades de um clube da capital. Também conhecido como medusa, esse animal marinho tem a estrutura gelatinosa. A água viva pode queimar a pele de quem a toca. No verão é quando as condições ambientais, temperaturas quentes, água gelada, nutrientes, aflorando na superfície, gerando uma produção primária e, consequentemente, a reprodução dessas águas vivas. Assim ocasionam também as correntes marinhas, que trazem essas águas vivas para a costa. A Ana Cristina, turista mineira, ficou tão assustada com a invasão de águas vivas na praia de Camburi, que tomou uma decisão de última hora. Uma notícia que não agradou as crianças. Só vou ali conhecer, pôr o pézinho na areia, mas não vamos entrar, né, crianças? Ai, que medo, né? Em casos de emergência, o banhista deve ligar para o Centro de Atendimento Toxicológico. O número é 0800-283-9904. 0800-283-9904. De água viva para direitos do consumidor na praia. Na serra tem fiscalização principalmente em quiosques, viu? Pois é, gorjeta para garçom, couvera artístico, pagamento de cadeiras, preços abusivos de alimentos. Quais são as principais reclamações do consumidor? O que deve ou não ser cobrado? Vamos até Jacaraípe com Tainá Lopes. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Torino. E a você, telespectador. Como você já sabe, nós estamos aqui na praia de Jacaraípe, na serra. Hoje a praia não está muito cheia, porque choveu um pouquinho, espantou o pessoal. Mas daqui a pouco vai começar a chegar, gente. Já viu uma galerinha vindo para a praia? E como a gente está na praia, os direitos também funcionam aqui na praia. Nossos direitos como consumidor. E a Prefeitura da Serra está com um projeto de fiscalização nas praias do município. O PROCON municipal com fiscais, vigiando aí os comerciantes para saber se o direito do consumidor realmente está sendo preservado. Vamos entender um pouco melhor sobre isso, como que está funcionando? Com a Nívia Passos, ela que é diretora do PROCON municipal aqui da Serra. Nívia, como que na prática acontece essa fiscalização? Boa tarde. Boa tarde. O PROCON de Serra, junto com o prefeito Aldifas, tem a preocupação em atender melhor o turista, né? Que vem passear no nosso município. Então a gente está fazendo o seguinte, estamos trabalhando com sete fiscais, fiscalizando todas as orlas do município de Serra para melhor atender o consumidor. Nesse caso, eles vão em comércio, em comércio, escutam os consumidores? Sim, nós vamos estar rodando em todos os comércios, batendo comércio por comércio, para ver se tem alguma taxa abusiva, algum preço que não condiz com o código de consumidor. Bom, entre as reclamações, pessoal, tem aqui, por exemplo, consumação mínima. É quando a gente senta na cadeira ali, do bar, ou senta naquela mesa, quer ficar sentado, mas não quer consumir. Espera aí, até que ponto a gente pode fazer isso e até que ponto o comerciante tem razão? Sim, cada comerciante trabalha da sua forma, né? Você chega hoje na praia, você quer utilizar a praia porque é uma via pública, e o estabelecimento coloca esse monte de cadeira, cada um cobrando a sua taxa, que seja 10 reais ou 20 reais, que é a taxa mínima. Essa prática é uma prática abusiva, então é direito do consumidor reclamar junto ao PROCON. Outra coisa, a taxa de 10%, aquela que vem na conta, e o couver artístico, qual a regra para cada um? O couver artístico, você tem que chegar no estabelecimento e já se certificar de qual valor, de quanto que você vai pagar. O estabelecimento, ele tem a obrigação de colocar claro e específico quanto que está cobrando. E a taxa de 10%, você tem que observar na comanda quanto que está vindo. Se é 10% mesmo sobre o valor da conta, você não é obrigado a pagar a taxa de 10%. Você pode dar a gorjeta se você quiser ou não, porque é opcional. Olha só, gente, outra coisa também muito comum na praia é a questão da cobrança do uso do banheiro. Às vezes eu não sou cliente, estou passando no lugar, quero ir no banheiro, e tem lá aquela plaquinha, né? Pague aqui um real, dois reais para poder usar o banheiro. Está certo? Está errado? O estabelecimento tem o seu banheiro de uso exclusivo para o seu cliente. Ele não é obrigatório deixar usar para uso externo, mas ele também não pode cobrar valores de pessoas que não estão utilizando o seu estabelecimento. Ou seja, são muitos direitos envolvidos, muitas coisas que a gente pode saber, se pode, se não pode. Tem que reclamar mesmo, tem que fazer cumprir a regra ali, o direito do consumidor. Entre outras coisas aqui, tem perda da comanda, reserva de espaço público, a questão da meia porção, da meia entrada do cinema, da alimentação. Tudo isso você pode conferir aonde? Onde a gente consegue ter acesso a essas outras informações, Nívia? A gente pede, por gentileza, para o consumidor de serra, pesquise no site da prefeitura, que tem todas as informações que a repórter está falando. Peço para que ligue para o 3252-7242, para que te esclareça todas as dúvidas. A gente não pode deixar o nosso consumidor desamparado, né? Vamos repetir o telefone? Vamos fazer valer os nossos direitos na praia, até porque a diversão fica até melhor, né? Quando a gente está à vontade, na praia, feliz, lá, curtindo de tudo, mas sem perder os nossos direitos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. 3252-7242, 3252-7243, são os números do PROCON da Serra, tá? Se estão cobrando valores abusivos, detona mesmo, tem comerciante que aproveita essa época para tirar proveito. Pois é, não dá, né? De turistas, né? Tem comerciante, não são todos. Verdade. Valeu, Tainá, obrigada, viu? E agora, vamos falar de uma cena que está chamando a atenção de frequentadores de praias na Serra e Vila Velha. É a grande quantidade de sardinhas. Olha só o cardume que veio na rede dos pescadores de Itaparica. Que lindo, né? Quanta fartura! Basta colocar a rede no mar e na puxada aparecem centenas de peixes. A maioria é vendida ali mesmo na praia. Em Bicanga, na Serra, 3 quilos de sardinha saem por até 5 reais. Dá para fazer aquele banquete e aproveitar as vantagens do peixe, que faz muito bem a saúde. Coisas do verão. Hoje cedo choveu forte aqui em Vitória. Pois é, em alguns pontos da grande Vitória. Nos últimos dias, o Capixaba tem enfrentado um calorão com sensação térmica de mais de 40 graus. E o alerta de chuva forte continua. Cuidado. Na Serra, a chuva começou de madrugada, alugando ruas e casas. O tempo fechado encobriu o prédio e provocou lentidão no trânsito. Em outras cidades da grande Vitória, a chuvarada também gerou transtornos. Ontem, em Guarapari, várias ruas também alagaram. Foram poucos minutos de chuva, mas o suficiente para tirar todo mundo da praia. A Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência grave. O Incaper alerta para a possibilidade de novos temporais e pancadas de chuva agora à tarde, em parte da região sul e na Grande Vitória. Chuvaral, né? Olha. E os moradores da Serra que se cadastraram para receber alerta da Defesa Civil via SMS já tinham a informação de possibilidade de enxurrada. Para se cadastrar, basta mandar um SMS para o número 40199. Está aqui embaixo, 40199. E digitar na mensagem o CEP do local de onde você deseja receber o alerta. Agora falamos da greve de ônibus, que chegou ao décimo dia na Grande Vitória. De acordo com o CIN de Rodoviários, é a maior dos últimos 20 anos. Tão grande quanto o transtorno para os passageiros, tá? Para chegar ao trabalho na hora certa, muita gente precisa sair de casa mais cedo, encarar a demora e ônibus, assim como você vai ver, lotado. Olha só. Quanto menos ônibus circulando, maiores são as filas nos terminais. Resultado de uma equação simples e que o povo já não aguenta mais. Tá péssimo. Se pode piorar? Pergunta para a dona Lourdes. Tá difícil nos pontos de ônibus, ônibus lotado. Tá todo mundo revoltado, ainda cheio de gracinha. Que dá o sinal, as pessoas dão o sinal, eles passam do ponto ainda para deixar em outro lugar ainda. Demora, mas passa. É o que mais se ouve por aqui. E pode acreditar, tem gente que nem sentiu a diferença. Pra mim tá tranquilo, eu tô conseguindo pegar os ônibus tranquilamente. No meu bairro o ônibus tá normal, entendeu? E aqui no terminal, sempre assim, vazio, entendeu? A Sheila tem até um palpite sobre o que pode estar acontecendo. A ponte também tá um pouco mais tranquila, né? Devido às férias escolares. Mas isso aí é privilégio de poucos. Desde que a greve teve início, a Fabiane não conseguiu mais cumprir com o horário do serviço. Ônibus só lotado e muito tempo, né, nos pontos de ônibus. E quando passa, passa cheio mesmo. E opção, assim, mínima. Cumprir horário, então, tá difícil? Tá difícil. Não posso contar com o horário pra nada. E até a própria Sheila confessa que pra voltar pra casa, tá difícil. Semana passada teve dias que eu cheguei em casa a oito horas da noite. Oito e meia da noite. Pois é, a gente bem que gostaria de trazer uma boa notícia pra população. Mas, pelo visto, o jeito vai ser continuar esperando pelo fim dessa história que já dura dez dias. Por nota, a GV Bus e a Sete Pés informaram que os trabalhadores têm ciência de que as empresas não conseguem arcar com reajuste maior do que o índice da inflação. Que é de 1,83%. Eles ressaltam ainda que este valor está acima do anunciado pelo governo federal pra reajuste do salário mínimo. E pior, a próxima reunião entre patrões e trabalhadores acontece só daqui a seis dias, no dia 10 de janeiro. Isso tá uma bagunça atrás, a gente chegar no emprego. É uma bagunça isso aí. Ou algo para de vez ou volta, né? Aí ninguém chega atrasado. Atrapalha a vida de todo mundo. É, e daqui a pouco vai ter aumento de passagens também. Olha, é uma greve que já ficou pra história dos transtornos. O julgamento do dissídio, que deve por fim ao movimento, está marcado para a próxima quarta-feira. Sobre a reclamação da passageira em relação ao motorista que não respeita as paradas, a orientação da Ceturbe é que ela informe a linha, número do veículo e horário pelo 0800-039-1517. Emprego em supermercado. São vagas para auxiliar de serviços gerais, repositor, embalador e também oportunidades para idosos, aposentados e deficientes. Cadastro no site extrabon.com.br no link Trabalhe Conosco. Ela virou febre entre as meninas. É verdade. O pedido para o Papai Noel de muitas foi a cauda de sereia. Então, Torino, mais o que aparenta ser bonito e divertido, esconde um perigo e tanto. O Inmetro alerta. O acessório amarra as pernas de quem usa e provoca um risco grave de afogamento. Ah, as férias chegaram e a Julinha não vê a hora de aproveitar cada minuto. Apaixonada pelo mar, ela fez dois pedidos à mãe. Um foi entrar na aula de natação. Ok, liberado. O outro, a Amanda ainda está negociando para decidir se vai ceder. É essas caldinhas de sereia que a criança vê e que gosta, né? Já tem tudo que a boneca de sereia ela quer e ela quer trazer para a praia, quer tomar banho no chuveiro. A tal da cauda de sereia virou mesmo febre entre as crianças. Aliás, tudo relacionado a esse assunto atrai o público infantil. Nesse vídeo, na internet, uma menina nada com o acessório junto com a boneca. Sereia também. Bonito de se ver é mesmo, só que é perigoso também. Tanto que o Inmetro lançou uma campanha de conscientização para alertar os pais e responsáveis sobre os riscos da cauda de sereia. O Instituto afirma que o uso desse acessório pode causar afogamento. O Corpo de Bombeiros tem a mesma opinião. O tenente Carlos Mendes explica que a cauda limita o movimento das pernas. E apenas os braços ficam livres para manter a qualidade. E com essa restrição, para quem não tem treino, supervisão e suporte, pode levar ao afogamento sim. Ele ainda chama atenção para uma estatística preocupante. No país, 40% das mortes por afogamento das crianças de até 9 anos acontecem durante o verão. Então, pais, cuidado! A supervisão direta, quando a gente trata de crianças, é imprescindível. E quando o Corpo de Bombeiros fala em supervisão direta, é a distância de um braço de distância. O pai deve manter a supervisão com um braço de distância para que tenha uma reação pronta e imediata caso essa criança venha a afundar. E dentro de casa, a vigilância também é fundamental. Um dado importante é que 51% de óbito das crianças nessa faixa etária de 0 a 9 anos acontecem dentro de casa. Não acontecem nas praias, não acontecem nos rios, acontecem nas piscinas caseiras. E a medida para evitar isso é muito simples. Restrição dessas áreas. Enquanto a criança estiver sozinha, sem supervisão, essas áreas têm que estar fechadas, as piscinas têm que estar tampadas. No caso de banheiras, elas devem estar esvaziadas para que um acidente desse não ocorra. E aí, será que mesmo com todos esses riscos, a Julinha vai ganhar essa cauda de sereia? O coração de mãe da Amanda está amolecendo, viu? Ela já pensou nos prós e contras e se der mesmo o acessório para a filha, não vai tirar o olho dela um minuto sequer. O seu coração de mãe diz que é para dar. É para dar, mas com supervisão, né? Para uma foto, para manter isso fora da água, ok? Mas para uso recreativo, para uso de lazer, principalmente por crianças, não é recomendável. É isso, com criança não se brinca mesmo. Todo cuidado é pouco, principalmente quando elas estão na água. Eu sou mais radical, daria jamais um negócio desse que amarra a perna da minha filha debaixo d'água, de forma alguma. Engraçado é que o Inmetro libera, depois proíbe, né? Pois é, vai entender, né? Agora que essa Julinha é muito gostosa, ela é, né? Fofa. Merece não ter a cauda e continuar sendo linda sempre, tá? 3 milhões por ano com lixo irregular. Em Cariacica, esse é o gasto para dar conta da sujeira descartada em local errado, Ingrid. Pois é, o morador joga onde não deve, tira o problema da casa dele, mas transfere o prejuízo para dezenas de outros moradores. Isso acontece no bairro Jardim América. Haja problema. Vem um e joga uma garrafa de vidro. O outro joga um fogão, um resto de entulho ou algo que já não serve para mais nada. E assim, de pouco em pouco, o terreno vai virando um ponto viciado de lixo. Você pode vir aqui à noite e você vai ver muito rato, muito barato. Até então, dentro da nossa casa, que é mais baixo, entra muita barata, muito rato. A gente já matou vários ratos lá dentro de casa, entendeu? É uma coisa terrível aqui. Está atrapalhando o bairro, né? Rato, barata, tudo quanto é imundícito. Não é difícil encontrar situações como essa em diversos bairros da Grande Vitória. Esse aqui fica em Jardim América Cariaceca, um bairro que tem pelo menos 8 mil moradores, segundo o último levantamento. Imagine se toda essa gente resolvesse jogar lixo aqui. A pessoa está procurando um lugar para jogar um lixo fora. Onde que ela vai encontrar? Um deserto desse aqui. Se isso aqui tivesse tudo bonitinho, urbanizado, calçado, com energia, com esgoto, será que as pessoas jogariam isso aqui na rua? Com certeza que não. No município, ainda existem outros 280 pontos como esse. O Josué ficou tão revoltado com a situação que fez um vídeo e mandou para a gente. Isso é um absurdo. Olha o que está acontecendo aqui no loteamento. Aqui se encontra no bairro de Jardim América, que está em caos. O contexto está acontecendo. Morador de fora vem e joga lixo. Morador de dentro também vem e joga lixo. E acontece a mesma coisa. Vai sempre acontecer isso. Para limpar toda essa sujeira, haja dinheiro. Só em Cariacica, o gasto chega a cerca de 3 milhões de reais por ano. Hoje na cidade, infelizmente, nós gastamos um valor que daria para ser utilizado em vários outros setores, com recolhimento de lixo, entulho, em via pública. Mas isso não é tudo. Todo esse lixo também traz outros prejuízos ao meio ambiente. Polui as águas dos rios, o lençol freático, que é a água que fica embaixo da terra. Além de ser uma péssima herança para as futuras gerações. A falta de estrutura ainda no bairro não justifica um ponto viciado. O morador precisa entender que a responsabilidade de manter o local limpo também é da população. O morador precisa entender que o ambiente que ele vive precisa ser bem cuidado e zelado pela prefeitura, mas também pela população. Ok, só lembrando, quem descarta lixo em local indevido comete crime ambiental e pode ser multado em até 25 mil reais. 25 mil dói, viu? Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3354-5113, 3354-5113. A vendedora chamou e o Conexão Justiça atendeu. A filha dela não tem o nome do pai biológico na certidão de nascimento. O problema é que o pai faleceu e as pessoas têm dito que o exame de DNA só será feito com a exumação do corpo. Marcela Altoé, esclarece isso para a gente, por favor. A mulher prefere não se identificar porque o assunto é muito delicado. A filha dela de 8 anos não tem o nome do pai biológico na certidão de nascimento. A vendedora engravidou quando era adolescente e morava na Bahia. Quando veio para o Espírito Santo, perdeu o contato com o pai da filha. Somente depois de 7 anos, eles se reencontraram. Mas algo inesperado aconteceu. Ele assumiu toda a responsabilidade de pai que ele tinha, me ajudando financeiramente. Falou que era o sonho dele ter o nome dela também, na certidão, tudo bonitinho. Infelizmente, ele veio a óbito e, como é o sonho dele, eu não posso deixar passar isso em branco. A vendedora entrou em contato com o Conexão Justiça porque tem dúvidas do que fazer agora. É que algumas pessoas disseram que será necessária a exumação do corpo do genitor. Mas a ideia não agradou a ela e nem a família dele. Primeiro que é uma dor, um sofrimento que é único. Eu acho que essa dor ninguém quer passar. E eu, mas ainda, por não ter conseguido ver ele. Eu queria saber se existe outra possibilidade de eu estar fazendo o exame de DNA sem ser a exumação do corpo. Bom, em casos como o que acabamos de mostrar, a exumação do corpo do suposto pai é o último recurso a ser adotado. O responsável pela criança ou pelo adolescente pode mover uma ação de reconhecimento de paternidade e nela pedir o exame de DNA dos supostos avós ou supostos irmãos. Não é isso mesmo, doutora Bárbara? É isso mesmo, Marcele. No caso do falecimento do pai no curso do processo de registro de paternidade, a exumação é tida como a última opção. Por que isso acontece? Porque ela envolve direitos personalíssimos do cadáver, da dignidade do cadáver. Além de envolver os sentimentos da família, ser um processo oneroso e moroso, que existe a liberação dos órgãos competentes. O exame de DNA pode ser feito até com os tios do menor, mas os parentes mais próximos do falecido podem se negar em fazer o teste. Nesse caso, não existe a presunção da paternidade, como ocorre no caso de negativa do pai quando ainda vivo. Não tendo nenhuma prova inequívoca da paternidade, vejo como última alternativa a exumação do corpo. Para mover uma ação de reconhecimento de paternidade de pai falecido, é preciso alguns documentos, além das testemunhas. São basicamente os documentos do menor, a certidão de nascimento, documento de óbito do falecido, documentos pessoais no geral. E se tiver também os dados dos parentes próximos do pai, do possível pai, é interessante levar para diminuir o tempo da busca por essas pessoas. Olha, a vendedora comentou que os familiares do pai da filha dela estão sim dispostos a fazer o DNA. Notícia boa, né? Que tudo dê certo. Olha, e você, também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Manda para a gente, o e-mail é conexãojustiça.tn.gmail.com A página profissional da Marcele no Facebook, agora entrou um oficial também, antes era só Marcele, né? Agora é Marcele Altoé, é Marcele Altoé antes. Agora é Marcele Altoé, oficial, tudo juntinho e sem acento. Está aqui embaixo, olha, olha, dois L's, bacana, né? O Fala Doutor de hoje traz um alerta. No verão, aumentam os casos de pedra nos rins. É que as pessoas esquecem de tomar água, suam mais e os rins ficam sobrecarregados. Michele sofreu com o problema e você vai saber agora como é que foi o caso dela, olha aí. Queimação na urina e vontade de ir ao banheiro quase toda hora. Isso incomodava tanto que Michele nunca mais se esqueceu daquela sensação horrível. Eu ia ao banheiro e sentava e não descia nada, aquela queimação mesmo, aquela sensação ruim ao urinar mesmo, ao ir ao banheiro. Segundo o diagnóstico dos médicos, as dores eram em decorrência de pedras nos rins. E ela sabe muito bem o motivo. Falta de água, água mesmo, porque eu, no meu caso, não sou muito fã de ficar tomando água. E eu acabo substituindo a água por outros líquidos, né? Prefiro uma coca zero, prefiro um suco, mas a água mesmo eu não gosto muito de tomar. Se passaram três anos desde que Michele encarou todo aquele sufoco. E tudo aconteceu bem na época do verão. E é bem nessa época que esse problema se torna mais comum. A incidência de casos aumenta em 30%. Isso porque o calor é mais forte, o suor aumenta e com pouca água o trabalho dos rins fica bem mais difícil. O rim é um filtro do organismo. Ele vai limpar o sangue das impurezas que ele encontrar. E o interessante é que ele não vai se importar quanto a urina tenha para transportar o lixo que ele acha que tem de tirar. Então ele vai tirar todo o lixo. E nesse lixo estão elementos que vão formar os cristais. Já que eu não posso interferir na formação do cristal, eu posso fazer com que você tome muito líquido e os cristais fiquem afastados uns dos outros, não se aglutinando, não se juntando e não formando uma pedra. Essa é a grande dica para a prevenção do cálculo renal. É se encharcar de água. E a quantidade para beber depende da perda de líquido de cada pessoa. E é importante também o bom senso de saber distribuir durante o dia. Porque se eu falar para você tomar dois litros de água por dia e você de manhã cedo tomar os dois litros e fizer uma hora de sauna, você vai eliminar pela transpiração, a sua urina vai ficar concentrada e não vai adiantar nada o líquido que você bebeu. O interessante é que você consiga distribuir durante o dia, por exemplo, 100 ml por hora durante o dia, agregado ao que você come, que tem água, as frutas que você come, que também tem água, e ao próprio líquido das suas refeições, você vai fazer um montante que vai ser suficiente para você diluir sua urina durante o dia. Tá aí, prevenção simples. Vamos beber água, minha gente. Olha, 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 olha a água mineral. Olha, vizinho do ex-vereador Antônio José Denaday se apresenta à polícia e entrega a arma que ele usou para matar o caseiro do ex-vereador. Antes de ser assassinado, o caseiro executou Denaday na noite de Natal, na fazenda em Santa Leopoldina, interior do estado. Tranquilamente, José Garcia Pereira, de 55 anos, saiu pela porta da frente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. O caseiro é apontado como o assassino de Alessandro dos Santos Rodrigues. A vítima teria sido morta depois de executar o ex-vereador de Vitória, Antônio José Denaday, de 60. Durante as duas horas de depoimento, Zé Garcia, como é conhecido, alegou que atirou em Alessandro por legítima defesa. A vítima já tinha matado o Antônio José Denaday, o ex-vereador, queria matar a esposa do Antônio José. E quando ele chegou lá para ajudar, para atender o pedido de socorro, a vítima veio para cima dele para impedi-lo. E veio com agressividade, veio portando uma faca. Quando a vítima partiu na direção dele para atacá-lo, ele tirou a arma e fez dois disparos para cima, para afastar, para ver se impedia o rapaz de vir. Mas nem essa atitude demoveu a vontade dele de atacá-los, ele teve que atirar no corpo do rapaz. O cenário da tragédia foi essa fazenda em Santa Leopoldina, região serrana do Espírito Santo. Segundo as investigações da Polícia Civil, Alessandro teria usado um punhal para matar o ex-vereador. O crime aconteceu na noite de Natal. O ex-vereador estava em casa com a mulher, curtindo o feriado, quando teria sido apunhalado nas costas várias vezes pelo próprio caseiro. Quem pediu socorro foi a mulher de Denaday, que ligou imediatamente para Zé Garcia. Depois da tragédia, o caseiro fugiu. Policiais militares chegaram logo em seguida, mas não o encontraram na região. Ele apareceu oito dias depois, sem informar por onde estava. O advogado alegou que José Garcia estava sendo ameaçado de morte e com medo de ser preso a qualquer momento. Ele sofreu muitas ameaças da família da vítima. Ele ficou com medo de ser preso, né? Ficou ali visitando parentes, frequentando a casa de parentes, de conhecidos. Não voltou para a própria casa dele nos dias seguintes. Voltou no primeiro momento, depois saiu para poder sair do flagrante e tal. E aí procurou advogado, procurou familiares, para poder se apresentar à polícia e esclarecer os fatos. Amigos próximos contaram que o ex-vereador assassinado vinha recebendo ameaças por parte de Alessandro. Ele trabalhava há cinco anos como caseiro na fazenda de Denaday. Uns três meses atrás, ele ameaçou o Denaday de morte, porque o Denaday pediu para ele fazer os negócios. Ele ficou fazendo órgãos, não ia fazer. Denaday discutiu com ele e ele ainda tinha ameaçado o Denaday. Ele com o Alessandro, ele tinha um problema, porque o Alessandro bebia e ele queria pedir dinheiro e ele falasse assim, já paguei, não dava. Agora acontece a investigação policial dentro do inquérito policial. O delegado vai ouvir mais testemunhas que ele queira ouvir, vai produzir algumas provas técnicas. Se ele julgar necessário produzir, como a reconstituição do crime, o exame de balística na arma que nós trouxemos hoje, depois de produzir todas essas provas, ele vai encerrar o inquérito. Ele faz um relatório onde ele vai indiciar o José Garcia ou ele vai pedir o arquivamento do inquérito, vai relatar pelo arquivamento do inquérito sobre a alegação, amparado na alegação de que ter ocorreu um crime praticado pela proteção da legítima defesa, a legítima defesa própria e de terceiro. Bom, e depois do depoimento, José Garcia foi liberado. Quinta-feira, 4 de janeiro. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna. 300 vagas para virar servidor federal e ganhar até 16.620 reais. Aqui na foto principal, virei um monstro na internet. Motoboy leva tiro de espingarda em assalto e é salvo pelo capacete. Festa com sete prêmios de 500 reais em compras. Crestes da Grande Vitória ainda tem 4.034 vagas. E ainda é manchete no Jornal da Tribuna desta quinta-feira. No AT2, sucessos do Roupa Nova em Guarapari. Atrações de graça nas praias a partir de hoje. E no caderno especial sobre rodas, utilitários mais econômicos. A seguir tem novas ofertas de emprego e você não pode perder. Ah, de jeito nenhum. A gente volta já já porque amamos vocês. Agora é meio-dia e 39, horário de verão aqui no Brasil. Que bom. Até já. Já estamos de volta com vagas de emprego no Cine da Serra. Para balconista, cozinheiro, pizzaiolo, auxiliar de estoque, padeiro, supervisor de vendas, chefe de restaurante e vigilante. Cadastro no site cine.com.br. Muito obrigado pela audiência de mais um dia aqui na TV Tribuna no SBT. Amanhã é sexta-feira, né? Sim, estaremos aqui ao meio-dia. Bom dia de estarmos bem mais tranquilos, com certeza. Quero mandar um abraço especial rapidinho para a Sinhar Coupeira Brasil, para também a sobrinha Bianca de Souza, sobrinha da Sinhar, e a Sandra de Souza. Um abraço também para a Tânia Souza. Quantos Souzas assistem, gente? É. Família inteira. Valeu, Souzas. Vem aí Débora Moraes com roupinha de verão 2018. Voltamos amanhã. Beijo, tchau, tchau.